Companheiros, muito obrigada pela presença na mais uma videoaula de Carecas de Saber. Então, as dispersões vão tratar um pouquinho mais sobre essa parte. Vamos lá ver o que significa, então, uma dispersão. Olha lá, dispersão é o sistema que contém partículas pequenas de uma determinada substância que são distribuídas uniformemente em outras substâncias. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu tenho aqui, então, um recipiente com um líquido B e aqui uma colherzinha com um sólido A. Se eu pegar todo esse sólido e jogar aqui dentro, vai ficar distribuído uniformemente, dessa maneira assim. Para o A, eu vou chamar o A de disperso e o B de dispergente. Esses dois, o conjunto do disperso e do dispergente, é o que forma a dispersão, tá bom? Então, a dispersão é este conjunto. Agora, a dispersão, ela pode ser classificada dependendo do diâmetro das partículas desse disperso. Então, olha lá como que é a classificação. Pode ser chamada de dispersão grosseira ou suspensão quando for exatamente um sólido sendo disperso num líquido, tá? Pode ser chamado de coloide ou emulsão quando for exatamente um líquido no líquido ou de solução. Então, isso daqui vai variar de acordo com o diâmetro do disperso. Então, por exemplo, na solução, a partícula tem um diâmetro muito menor do que num coloide que é menor do que na dispersão grosseira, tá? Então, o tamanho aqui está aumentando dessas partículas. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas, para a gente conhecer melhor. Bom, então vamos lá falar um pouquinho mais sobre as propriedades suspensão, coloide e dissolução. Que nem eu falei para vocês, a diferença entre eles é, na verdade, o diâmetro, né, das partículas. Então, olha só para vocês verem. Na suspensão, o diâmetro é maior do que 10 a menos 4 centímetros. O coloide fica aí entre, né, 10 a menos 7 e 10 a menos 4. E para a solução é menor do que 10 a menos 7 centímetros, tá? Então, está aparecendo aí na sua tela agora alguns exemplos, né, sobre, de cada um desses aqui. Então, vocês conseguem ver aí, para a suspensão, é uma mistura de areia e água, né? Então, tem vários beckerzinhos aí. No início, quando acabou de fazer a mistura, ainda está bem turbulenta, né? Depois, com o tempo, vai decantando, né? Para o coloide, vocês veem vários exemplos, né? Então, tem, por exemplo, a espuma, que é partícula gasosa no líquido, a maionese, que é líquido no líquido, gelatina, sólido no líquido, sorvete, líquido no sólido, fumaça, sólido no gás, e perfume, que seria líquido no gás, tá? Coloide, a gente tem vários outros exemplos. Vocês conseguem pensar em mais alguns? E aí, para a solução, temos dois exemplos. Então, quando você mistura açúcar em água, por exemplo, ou sal em água, né? E também, quando mistura etanol, né? Álcool em água. Aí, eu volto aqui. Pessoal, mais algumas propriedades aqui. Na suspensão, as partículas, elas são opacas sob a luz. Então, você incide uma luz ali, você vai ver que fica bem opaco. Já nos coloides, eles têm a propriedade de espalhar essa luz, num efeito chamado efeito tindo, que a gente vai ver já já. E, na solução, as partículas são totalmente transparentes, né? Para a suspensão, você consegue fazer a filtração, utilizando um filtro comum, tá? Para separar as partículas, por exemplo, do sólido líquido. Já para o coloide, você precisa de um equipamento um pouquinho melhor, né? Então, precisa fazer a ultra-filtração. Já para a solução, nenhum filtro é capaz de separar, né? Não é possível separar o sólido do líquido. Na suspensão, tem algumas suspensões que você consegue enxergar a olho nu, né? Outros, precisa de um microscópio, mas um microscópio comum. Já é possível enxergar as partículas. Já para o coloide, é necessário um ultra-microscópio. Então, um pouquinho mais potente. Na solução, você não consegue enxergar de maneira nenhuma essas partículas. Então, assim, é como se elas fossem invisíveis até, né? E é isso daí. Vamos falar um pouquinho mais sobre os coloides agora. Então, os coloides, só para a gente lembrar, as partículas têm esse diâmetro aqui. Esse diâmetro intermediário, tá? E agora, nós vamos chamar essas partículas de micelas, tá bom? Isso é característica do coloide. O coloide, na verdade, ele pode estar presente em duas fases. Ou a fase sol ou a fase gel, tá? Qual que é a diferença? Na fase sol, as partículas vão estar bem separadas, tá? Então, o disperso é bem separado pelo despergente. Já no gel, não. Então, essas partículas se encontram bem próximas uma da outra. Então, praticamente aglutinado ali, tá? A transição entre as fases do sol para o gel pode ser chamada de pectização ou também coagulação. E o retorno do gel para o sol, peptização, tá? Agora, vamos supor que eu quero fazer a transição do sol para o gel. O que eu preciso fazer? Bom, só a gente pensar, né? Se no sol as partículas estão bem separadas e no gel elas estão bem próximas, concorda comigo que se eu retirar o despergente, as partículas vão aglutinar? Então, retirar o despergente é uma maneira. Outra maneira, fazer a precipitação do disperso, ou seja, fazer elas aglutinarem e irem para o fundo do recipiente. Ou também, através de variação de temperatura. Então, aqui entra a gelatina, por exemplo. Então, a gelatina, quando ela está fria, né? Ela está na forma de gel, na fase gel. Ela é bem consistente, né? Ela tem essas partículas mais próximas. Agora, quando você varia a temperatura, ou seja, esquenta essa gelatina, ela volta a fluir, né? Então, ela volta para a fase sol, tá? É isso. Vamos ver mais um pouquinho. Pessoal, então eu vou falar agora sobre duas características, né? Duas propriedades que tem aqui, os colóides, tá? Então, por exemplo, uma delas é o movimento browniano. Então, quando, por exemplo, você pega e observa uma dispersão de colóides no ultramicroscópio, você consegue verificar, né? Esse movimento browniano, que é o incessante movimento desordenado das micelas. Então, olha lá. A micela começou aqui, aí de repente ela vai para cá, para cá, para cá, e vai fazendo todo esse movimento, né? É em linha reta até que ela muda de trajetória. Então, por isso que é totalmente desordenado. Tem uma imagem aí aparecendo para vocês agora, que tem um desenho um pouquinho melhor que o meu, que dá para vocês verem exatamente como que é o caminho dessas partículas. É bem legal. E também tem o efeito Tyndall, tá? O efeito Tyndall nada mais é do que o espalhamento de luz pelas partículas. Então, elas têm essa propriedade de espalhar a luz. Então, olha só. Quando vocês incidem, então, o feixe de luz aqui no colóide, o que vai acontecer? Essa solução, essa parte onde tem o feixe de luz, vai ficar turva, tá? Então, vai acontecer aqui uma turvação. Esse efeito Tyndall, na verdade, ele está presente em vários momentos na nossa vida. Então, por exemplo, assim, se vocês estão lá dentro da floresta, né? Então, tem aquele, o sol que está, você vê os raios de sol, só porque tem, na verdade, poeira ou partículas no ar. Então, você consegue ver certinho o feixe do sol por causa disso. Também, por exemplo, o que acontece nos faróis, né? Então, se você tem um farol lá no alto mar, você consegue enxergar a luz do farol certinho, o feixe dela, justamente porque tem neblina, assim. Então, tem partículas, gotículas de água, né, que estão no ar. Então, você consegue enxergar justamente porque essas gotículas vão espalhar a luz. E esse é o efeito Tyndall. Então, vamos falar um pouquinho mais agora sobre soluções. As soluções, pessoal, na verdade, elas são uma velha conhecida de vocês, mistura homogênea, tá? Então, toda mistura homogênea é, na verdade, uma solução, tá? Então, a solução, ela vai ser formada a partir de soluto mais solvente. Bem parecida, né, com a forma que é a dispersão é formada de disperso e dispersante. Então, aqui, soluto vai ser aquele que é dissolvido e o solvente, aquele que dissolve, tá bom? Então, por exemplo, aqui, nós temos água como solvente e açúcar como soluto. Assim que você mistura, né, aqui você vai ter uma mistura, então, homogênea, tá? Água e açúcar. Vai passar a ser, então, uma solução aquosa. E olha só como nós escrevemos. Então, aqui, o açúcar é glicose, né? Então, C6H12O6. AQ, aquoso, tá bom? Então, a gente indica dessa maneira, então, quando é uma solução e o solvente é água. As soluções, elas são classificadas de maneiras diferentes, tá? Então, uma das classificações, essa que eu vou falar para vocês agora, e a outra classificação, vocês vão poder ver melhor na parte de solubilidade, tá? Então, uma das classificações é quando nós separamos as soluções em solução eletrolítica ou solução não eletrolítica. O que isso quer dizer? Se ela é eletrolítica, ela conduz eletricidade, conduz, né, corrente elétrica, justamente porque ela possui íons livres, tá? Então, por causa desses íons, por causa deles que é possível conduzir a eletricidade. Então, por exemplo, olha só essas duas equações aqui. Então, cloreto de sódio dissociando no íon sódio e íon cloro, tá? Dois íons, então, uma solução de cloreto de sódio é capaz de conduzir corrente elétrica. O ácido, né, ácido clorídrico, quando ele sofre ionização, então nessa equação aqui, também vai dar origem a dois íons. Íons livres também conduz eletricidade, tá? Agora, por exemplo, solução não eletrolítica é aquela que não conduz eletricidade. Então, por exemplo, se você tiver água pura, né, e etanol, como são somente moléculas, você não tem íons livres, não vai conduzir corrente elétrica, tá bom? Então, essa é a primeira classificação das soluções. Pessoal, então agora eu vou mostrar para vocês alguma das vidrarias que nós utilizamos para preparar soluções, tá? Então, é muito importante que vocês conheçam, pelo menos, essas daqui, que elas vão aparecer bastante nos problemas, nos exercícios mais para frente. Então, vamos lá. Este daqui é o Becker, tá bom? O Becker, ele pode vir em diversos tamanhos, tá? Então, o Becker, ele é mais utilizado só para fazer uma mistura, para misturar ali as substâncias, tá? E o Erlenmeyer, que é um pouquinho do mesmo estilo aqui, também pode ser utilizado para isso. Ambos estes daqui, eles são pouco precisos, tá? Então, ele não tem uma precisão muito boa, então não dá para confiar muito nesse volume, que ele só te dá um volume aproximado, tá? O Erlenmeyer, ele ainda tem uma outra função que a gente ainda vai ver na outra aula, que ele é utilizado bastante para fazer titulação, tá bom? Por causa desse formatinho deles, vocês vão ver como que é importante. A proveta, ela também vai medir aqui o volume, ela já é um pouquinho mais precisa, né? Que o Becker e o Erlenmeyer, então, quando você não precisa de um volume tão preciso, tão certinho, você pode aqui contar com a proveta. A bureta já tem esse formato aqui, no final, ela tem como se fosse uma torneirinha. Então, você consegue controlar a vazão do líquido. Então, você enche aqui com o líquido, abre a torneirinha e ele começa a pingar aqui. Também é mais precisa do que a proveta. Mas, quando a gente quer realmente falar de precisão, né? A gente vê aqui as vidrarias volumétricas, né? Então, pipeta volumétrica e balão volumétrico. A pipeta volumétrica, você só consegue pegar o volume que está marcado nela. Então, por exemplo, essa daqui é de 5 ml, então, você só vai conseguir pegar 5 ml. Isso acontece por quê? Porque você tem aqui um aparelhinho de instrucção que você coloca nesta ponta e o seu líquido aqui. Você aperta, ele vai sugar, né? Esse líquido vai subir até chegar nesse menisco. Então, você tem que controlar para chegar nesse menisco, que é um traço de calibração. Quando chega nesse tracinho aqui, quer dizer que dentro tem os 5 ml. Aqui, para o balão, também aparece esse menisco. Então, olha lá, esse balão só pode ser um balão de 50 ml. Claro, tem de outros tamanhos, mas este daqui é de 50 ml. Então, para preparar uma solução, a solução final vai ter 50 ml de volume quando você atingir o meniscozinho aqui, tá? Então, esses dois têm a maior precisão e eles dão volumes fixos, tá bom? Então, agora que vocês já conhecem as vidrarias, já sabem um pouquinho sobre soluções, vejo vocês na próxima aula para falar como que, de fato, nós fazemos essas soluções, quais são os tipos de concentrações que nós utilizamos. Até mais! Não, é isso. Nenhum só olho da capaça... Ai, por que não corta? Tá, então... Peraí aqui. Eu não terminei de pensar ainda. Então, aqui entra, por exemplo, o exemplo... É... Entra por exemplo, o exemplo. Não, corta isso. Não, corta isso. Não, corta isso. Não, corta isso. Muito. Eu não tenho que fazer... Obrigado.